Bom, meu querido, hoje o negócio aqui é o seguinte, tá bom? Estamos aqui iniciando mais um vídeo de Blocks Fruit E daquele jeito, né? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações Compartilhe um vídeo com esse amigo, com esse amigo? Com um amigo, mano, o negócio é o seguinte Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo usado com vocês, mais um vídeozão brabo Daquele jeito, daquele pique E meus amigos, qual que é a true de hoje? O que a gente vai prontar hoje aqui? Mano, é o seguinte, eu já vou aqui no lugar secreto, que hoje eu quero fazer a V3, né? Aí, da minha raça, tá ligado? Já faz um tempo que eu devia fazer isso aqui, deixa eu ver É por aqui, né? No próximo aqui, ó Só você vir aqui com a sua raça, conversar com ele E ele vai nos dar as missões, tá bom? Então, mano, hoje nós iremos desbloquear aí, né? A nossa raça dos Goals É... Não, 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 Stronger Ok? E aí é que tá o problema Se vocês viram ali, mano, o negócio é o quê? Eu preciso derrotar 5 pessoas, né? Agora que eu peguei a missão, eu preciso derrotar 5 pessoas Tem alguns problemas aí no meio de todo o decorrer dessa história O primeiro é que eu tô de Dog A minha Doug, ela não tá no máximo, então eu já não tenho a barragem de massa inquieta, tá? Eu posso ser aquele cara pilantra, ir lá pegar uma kill no Monteiro, pegar uma kill em algumas pessoas aí, né? Tipo, a Laurinha também dá pra pegar uma kill nela. Tipo, eu posso ser esse tipo de pessoa, mas não é essa pessoa que eu quero ser. Eu não quero ser a pessoa que vai lá, se aproveita, pega o negócio dos outros, não. Eu queria tirar um PVP mais honesto. Mas também, mano, eu não vou conseguir, tipo assim, eu já sei que eu não vou conseguir, tipo assim, ô, fulano, vamos PVP. Não, não vai rolar. Então, meu parceiro, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai desbloquear a nossa raça V3 dos gols, né? Tipo assim, já faz um tempo que eu devia desbloquear e, mano, eu não sei se ela é a melhor, mas é a raça que eu tô querendo, por enquanto, né? Porque é o que a gente tem. Mas ela, eu acho que, tipo assim, não é a raça que eu vou escolher, tá ligado? Não é, tipo, não é o que eu quero. Eu queria mesmo e que eu gostei foi da Miki. É, eu sinto até um pouco, né? Sinto, sinto saudades, queria... Nossa, já tô com o Loguia. É, eu sinto saudades, queria de volta, né? Mas nem tudo na vida são flores. A gente, a gente não pode ter tudo que a gente queria, né? Ai, ai, mas... Ó, deixa eu... Pleiche! Ih, não morreu? Tô ganhando uns ectoplasma aqui. Tem uns caras que, 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 que fununcia o Loguia, tem outros que não. Acabei morrendo só de, só de palhaçada. Mas, mano, o negócio é o seguinte. Eu tô pensando em pegar um servidor público e tentar tirar um x1 com o povo. Eu vou me lascar? Vou. Por que que eu vou me lascar? Porque, mano, é... Eu não tenho maestria, tá? É... Eu não tenho maestria 300 pra ter a última habilidade. Eu nem sei ao certo qual é a última habilidade da Doug, eu nem lembrava. Eu tenho que juntar fragmentos pra poder começar, né? A... A desbloquear a braba. Vamos lá, deixa eu usar esse ataque aqui, ó. Peixe! Deixa eu usar aqui. É, mano, dá um xp legal. O dobro de maestria ajuda pra caramba. Mas não é isso que a gente quer, mano. Eu vou fazer o seguinte, como eu falei pra vocês. Eu vou entrar no servidor público, vou tentar tirar um pvp e vamos ver no que vai dar. Bom, já tô aqui. Tenho 122 de fragmento. Outra coisa também que eu devia, né? Farmar pra poder... Opa, aí logo mais. Haki também já tá ativo. Cara, vamos ver. Tem uns caras com uma maestria um pouco mais baixa aqui, né? Uma maestria não, um bounty. E, velho, é... Vamos ver o que a gente encontra aí. Se a gente encontra alguém pra dar uma... Tô escutando barulho. Será? Se eu matei o cara com um hit, mano. Desculpa, não era pra ser assim. Nossa! Foi só uma lapada, eu matei o menino, mano. Não tem mais ninguém aqui. Tem fruta aqui? Deixa eu ver se tem alguma fruta. Mano, os caras já são rato. Será que é mesmo, João? Eu matei mó o cara e o cara preocupado se é eu, velho. Ô, meu filho, eu te matei, mano. Não tem que pensar nisso, não, mano. Deixa eu ver. Será que tem... É... Mais gente aqui? Cara, não tô encontrando mais ninguém. Bom, a raça dos gols, rapaziada, é uma raça aí que muita gente diz que ela... É... Nossa, eu tô escutando os negócios aqui perto. É uma raça que muita gente diz que é bom pro PVP, mas... Eu, tipo assim, eu não posso chegar e falar que a Minc é a minha favorita, porque eu ainda não testei. Foi por isso que, tipo assim, eu pensei em muitas coisas, né? E é por isso que eu quero também testar... Será que é ele aqui de novo? Deixa eu ver. Nossa, o cara meteu ele da fuga, mano. Nossa, ele já veio pra cima, mano. Vem cá. Não peguei. O cara tá correndo, velho, Tregiza. Nossa senhora, ele tá aqui... Nossa, ele tá de Minc, mano. Meteu ele da fuga. Volta, Tregiza. Ele tá fugindo de mim, mano. Esse maluco tá correndo com força, velho. Tá, ele tá ali... Ele vai correr, deixa eu ver o que ele vai fazer. Eu quero ver, mano. Eu achei que o pessoal já era, tipo, mais joijão. Tirava mais um PVP maroto e tal. Vou matar o Daimon. Tá, ganhei um bônus. Ganhei um bônus ali. O maluco tá fugindo com fé e força, mano. Tadinho. Eu não vou ficar correndo atrás dele, não. Ai, ai, mano. Eu... Será que eu consigo empurrar aqui? Deixa eu ver. Não, não consigo. Mano, o cara tentou fugir de tudo quanto é jeito, velho. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar em outro servidor. E aí, vamos ver o que vai rolar. Bom, acabei de entrar em outro servidor. E deixa eu ver aqui, ó. Tá, não dá pra dar dano nos malucos ali. Vamos ir na caça. Vamos ver se a gente encontra alguém. Vamos, dale. Tá, deixa eu ver se tem alguém aqui perto do café. Eu escuto uns barulhos, mas eu não sei onde o povo tá. Não sei se eles estão tentando derrotar alguém, mano. Tá no servidor é pra se molhar, velho. O pior é que eu sou o mais fraco daqui, velho. É... Tem um Jeremy aqui marcando o Toca. Eu acho que eu vou... Será que eu consigo derrotar ele? Estivar o Rakim. Ok. Cara, a Doug, ela é muito boa, velho. Tome. Tome. Oxi, sol... Mano, eu não soltei, velho. Por que que soltou? Eu gosto muito desse ataque aqui, velho. Esse ataque pra mim é o mais sensacional de todos. Mano, é muito bom esse ataque. Tipo, ele vira a massinha, sei lá o que que ele faz. E, cara, muito da hora isso. É... Nossa, mas... Eu... Eu terminei de pegar as duas perninhas do... Do... Do Black Lag, mano. Não veio. Não veio nada. Bom, né? Agora a gente vai ter que ir pra outro servidor. Bom, gente. Acabei de entrar em mais um servidor. E agora deixa eu ver aqui. Rider 700. Será que esse maluco aqui eu consigo matar? Ah, não. Não é um maluco, não, tá? Acho que confundi os nomes. Cara, eu vou... Mano, eu devo ser aquele cara chato, velho. Que ninguém gosta. Nossa, já veio um doidão aqui, já. Calma aí que esse daqui... Esse daqui o negócio é mais... Me pegou de surpresa, mano. Me deu muito dano, velho. Caramba, esse daqui... Ele... O bicho é... É mil grau, mano. Tá preula. É, ele tá de Karate, mano. Aqui eu vou me lascar. Aqui eu não ganho dele, não. Nossa, ele ainda tá usando... Ele tá usando o Quake, mano. Aqui eu não ganhei do maluco, não, velho. O maluco me pega com pouca vida. Eu vou ficar correndo. Isso nem dá tanto dano a... O negócio é que, tipo assim, é mais fácil de acertar, né? Maluco, o mole pegou desprevenido, mano. Eu acho que eu não tanco ele, não. Ainda mais que eu tô desfalcado com algumas coisas. Ele tá vindo atrás. Cara, os ataques dele é muito mais fácil de acertar, mano. Vou dar uma volta. É o maior fruto jogado aqui no meio do nada. Pô, e os malucos aqui é doido, mano. Fica só... Deve ficar só fazendo isso o dia inteiro, mano. Os caras que entram pra farmar aqui, tá pego no beiço. Bom, deixa eu vir aqui ver se eu encontro alguma coisa. Eu tenho que encontrar uns caras mais de boinha, né? Nossa, eu peguei mó... Mó humaninha aqui, tadinho. Ele tá do quê? O maluco veio pra cima de mim? Então, tome. Tá preula! O que foi isso? Isso eu não conheço não, meu filho. Nossa, eu tentei sair. Não sai, mano. Eu tenho que ver se eu tenho uma tática melhor pra sair disso aqui, velho. Cara, o cara tem dois milhões de balte, velho. Nossa. Deixou na gaita. Vamos, dale. É, agora eu não tanquei, não. Nossa, mano, é muito difícil desviar dessa habilidade dele. Eu não tanco, não, mano. Tava tentando pegar o maluquinho ali que tava mais miado, mas a situação tá tensa, velho. Tipo assim, eu não queria... Eu não queria já era um negócio que eu queria que, tipo, os outros deixassem, né? Mas... O cara tá com... Tá com... Tá com um bagulho melhor pra ele tirar o PVPzinho dele ali, então... Não tem muito que a gente consegue fazer, mano. Pegar o maluco aqui, ó. Ih, não deu. Ó, já que eu perdi daqui, mano, eu não vou conseguir derrotar esse maluco. Deixa eu ir pra outro lugar. Nossa, mano, ó. Eu me sinto como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Como se o que eu estivesse fazendo não é certo. Mas, ó, tem um maluco aqui. Eu vou tentar derrotar ele. Ah, tem maluco que não dá pra tirar um PVP, mano. E aí, meu parça? Tirar um PVP? Não dá pra tirar. Pô. Tem uns caras, mano, que é fulviciado, tá ligado? Que, mano, os caras já tá aqui, tipo, a cotas. Os caras, tipo assim, mano... O que que tá mais me prejudicando é que a maioria do pessoal, tipo, ou tá com Dragon, ou tá com coisa... Porque eu já entrei em outros servidores e, mano... Deixa eu ver os malucos aqui. Cara, eu acho que a Doug não é a melhor opção, véi. Ó, o cara já jogou a Quake aqui já, mano. Cara, se eu estivesse com a Doug, com outra fruta, sei lá, com a Dragão... Até que seria... Poderia ser até mais fácil, né, mano? Mas como eu não tô... E eu ainda tô de... De... Como é que fala? Ainda tô de... De Black Lag, ainda é pior, véi. Mas eu ainda acho que eu tô acertando algumas coisinhas, mano, de Doug, véi. Eu acho que, tipo assim, ainda tá legal, tá ligado? Tem dragão lá. O maluco vai correr, eu acho. Ui, é quase. Aí é tenso, mano. Que o maluco não quer perder nem a Reza Braba. Ah, eu vou ficar correndo também. Não tem mais muito que eu posso fazer, não. Quase matei ele, mano. Ele correu. Gostoso correr, né, meu filho? Mano, é que eu... É que ainda me falta uma habilidade também, né, véi. Toma! Deixa eu ver se eu pego... É, agora eu me lasquei. Ó, tipo assim, quando acontece essas coisas ele corre, aí eu corro. Isso aqui é mais difícil do que eu pensava, meu parceiro. Nossa, errei. Se eu tivesse talvez com a Doug despertada, sei lá, com alguma coisa diferenciada, mas mano... Vai ficar eu e ele até amanhã. Tá, vamos lá. Errei. Cara, eu acho que a... Que a... Que a Dark dele tá... Ah, ele me matou. Eu acho que a Dark dele tá despertada. Cara, é esse maluco que tava com... Não, não era. É outro maluco, mano. Esse aqui eu não consigo matar, véi. Que merda, mano. Que merda. Tipo, o pessoal sempre tá com um kit, alguma coisa mais fácil do que eu. Mano, eu vou ter muito problema pra conseguir terminar de upar a minha raça. É... Com uma... Não sei se é ele de novo. Eu acho que é. Cara, as habilidades da Doug é mais difícil de acertar, mano. Isso daí vocês vão ter que confirmar comigo, né, véi? Nossa, não dá, mano. Não dá, rapaziada. Eu não consigo. Não consigo, mano. Eu vou ver o que eu faço. Vou ver o que eu... Que eu me viro. Vamos ver no que vai dar. Encontrei o remeliante. Vem, vem. Ah, e volta aqui, meu Zé. Vou ficar parado. Ah, vem cá, meu rap... Nossa. Aí, peguei, rapaz. Tome. Aí, ele corre. Aí, meu parceiro. Agora sim. Agora sim. Derrotamos um. Agora eu me senti mais feliz. Ganhamos quanto de... Sei lá. Ganhamos uma quantidade legal de bounty aqui. Pior que eu nem vou ganhar nada, mano. Eu não vou nem... Nossa, eu não sei porque eu entrei, véi. O cara tá querendo me matar a fé e força aqui, mano. Nossa, mano. O cara queria me matar a fé e força ali. Já tinha arrancado metade da minha vida. Às vezes, quando você acerta o combo, mano, eu tô vendo que muita gente tá usando a fruta do Barba Negra e come espadachim, mano. Já é a segunda vez que eu vejo o cara com aquele combo. Mano, pelo menos eu, tipo assim, eu levei um aqui, tá ligado? O pessoal é sempre, geralmente, bem mais forte do que eu. Tão com a fruta, tipo, pronta, com os bagulhos certos. E eu tô com nada no esquema, tá ligado? Cara, vai ser tenso, mano. E, tipo assim... Ah, tá. Então, é mandar aliado. E, mano, é o segundo que eu derrotei. Ai, gente. Podem me crucificar por isso, eu sei. Mas, mano, eu vim aqui no primeiro mundo. Vou pegar o Banana Boat aqui. Velho, eu vou atrás das pessoas, mano. O problema de vir aqui é que talvez a gente não saiba exatamente onde estão os caras. Mas a gente se pate, aconselha. Olha, tem um aqui... Cara, eu vou chegar aloprando ali. Eu vou ser o chato que já foram comigo. Vou passar, mano. Matar o maluco ali de ruim, velho. Ai, mano, eu fui pilantra agora, velho. Calma aí, eu acho que tem gente aqui no gelo. Eu não sei se esses aqui contam. Se for contar, eu tô no terceiro. Esse aqui, tipo assim, se eu matar esse que tá aqui, seria o quarto. Mano, tadinho dos caras, mano. O cara deve tá mal upando, mal focado aqui. Aí chega um trouxa pra eu ficar matando os outros. Vou fingir que eu sou gringo, eu vou falar. Ai. O cara tomou só um, mano. Tá, se seguir as contas, eu matei quatro. Só falta um. E eu sei onde encontrar esse besta. É, eu fiz o que eu não queria fazer. Tô entrando aqui agora, de novo, porque eu tava no mundo antigo. E sim, eu fiz isso. Eu fui pro mundo antigo, porque eu não tava conseguindo, mano. A Doug, do jeito que ela tá, ela não tava, tipo assim, me servindo. E eu acabei indo pro mundo antigo, derrotei algumas pessoas. Só que eu estava pensando, mano, será que eu preciso tá... Ou... Aí veio algumas dúvidas, na verdade. Será que eu só consigo... Essa missão só conta se for pessoas do novo mundo? Será que se eu sair, elas contam? Aí eu estou com essa dúvida no ar. Porque se eu não posso sair enquanto eu não concluir a missão, mano, não deu nada certo. Agora, se podia sair... Ok. Agora, mano, eu tô achando que se pá... Não, hein, meu querido? Não é pra causa, é bem aqui, ó. Foi lá longe. Tá, vamos ver qual é que vai ser a troca. Ratings. Eu fiz tudo isso à toa. Eu sei que vai ter muita gente que vai falar muita coisa. Mano, eu tô há muito tempo aqui fazendo isso. E eu, tipo assim, achei que daria certo. Mano, mas não vai ter como, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou liberar meu link do meu servidor, lá no vídeo da Laura. Se ela não postar o vídeo hoje, vocês podem voltar aqui, que eu vou ter liberado o meu servidor. Mas vai no canal da Laura, independente ou não. Vai tá lá o link. E, cara, eu vou deixar o servidor aberto e eu vou entrar pra fazer um campeonato com vocês. É... Tipo assim, eu não quero que vocês me deixem eu matar vocês. Mas eu quero tentar upar aí. Vamos ver. Porque, cara, não vai dar certo. Eu vou ter que gastar muito mais tempo. E, mano, eu não acredito, cara, que eu fiz tudo isso à toa. Por que que eu não pensei antes? E, mano, eu não tô nem zoando, tá, rapaziada? São exatamente 3h53 da manhã. Eu comecei a gravar esse vídeo. Eram umas boas horas. Bom, né? Não vamos chorar em leite derramado, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like. Fortalece a firma. Tamo junto de mais. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.